Bendito Senhor, eu conheci uma das minhas cunhadas e Deus deu a graça dela gerar nove crianças e os nove aprender a orar para Deus preparar tudo que a casa deles tinha de necessidade. Dô graças a Deus que a irmã Gilda, ela fez uma grande amizade comigo e nós congregávamos junto, orávamos, escutávamos de Deus a palavra e Deus grandemente nos abençoava. E eu dou graças a Deus que nos primeiros momentos do meu casamento, ela estava sempre junto comigo e eu me lembro que um dia eu estava comendo na mesa da minha sogra e tinha uma escada muito grande de madeira que dava acesso à cozinha que eu estava fazendo a minha refeição e eu percebi que alguém subia correndo aquela escada, bendito em passos largos, bendito Senhor. Então eu coloquei dentro do meu coração, alguém está apressado ou está bastante provado e veio na casa da serva de Deus para orar, glória. Quando eu acabei de pensar, eu vi a Gilda, a mãe dos nove filhos, ela entrando desesperada pela porta da cozinha, ela olhou para mim e me saudou com alegria e disse, eu posso sentar um pouquinho do teu lado? Eu disse, pode, ela sentou e disse para mim, olha, eu estou moída, necessitada, mas eu aprendi, não pedi nada para ninguém, glória. Eu só estou desejoso de um ombro para me ajudar. É quando eu estava passando aqui do lado, Deus mandou eu vir aqui na minha mãe, porque aqui está a saída da minha casa. Eu dou graças a Deus, olhei para ela e decidiu do que está acontecendo. Ela disse, olha, você sabe que o meu marido, ele puxa um carrinho de papelão e tem nove crianças para nós sustentar. Eu disse, é verdade. Ela disse para mim, olha, eu vou te contar parte da minha angústia. Faz sete dias que eu não tenho leite para pôr na lavadeira. Glória. E ontem ele chegou com vinte e cinco reais, colocou na minha mão e mandou subir no mercado e fazer uma compra. Glória. Eu não quis desanimar o pai necessitado, que trabalhou o dia inteiro. Dei um abraço no meu marido e disse para ele, dorme em paz. Amanhã o Senhor vai suprir nossa necessidade. Acordei, bendito Senhor, peguei os vinte e cinco reais, coloquei na bolsinha e subi no mercado. Eu disse, Gilda, você fez a compra? Ela disse, não. Glória. Vinte e cinco reais não deu para fazer, meu cunhado. Eu larguei o prato do lado e disse, continua. Ela olhou para mim e disse, olha, eu olhei o litro do leite e já estava quase quatro reais. Eu olhei os vinte e cinco e olhei o leite e não tive coragem de pegar. Ainda que os menino novo está sete dias sem beber, os mais velhos também estão sem comer. Glória nessa altura. Se eu levasse leite para os pequenos, os mais velhos ficariam na prova. Então guardei os vinte e cinco e saí do mercado clamando. Quando eu estava passando aqui do lado, Deus falou no meu coração, Sobe na tua mãe, chama a tua casa para orar. Eu vou fazer um milagre e a tua casa vai cantar. Ela disse que você veio orar. Ela disse, eu vim orar. Dá para vocês orar comigo? Minha sogra tem oitenta anos na igreja. Setenta só de caminho. Os cabelos bem branquinhos. Falou de oração, ela já coloca o véu na cabeça. Graças a Deus, ela olhou para mim e disse, você é o único homem. Abre logo. Porque eu estou sentindo uma nuvem em cima da nossa casa. Vai matar minha filha da terra. Olha, cala a mança da reba. Graças a Deus. Abriu o oração, dobrando o joelho. Dois minutos, Senhor. Não vou dizer enlouqueceu. Mas visitou a Gilda. Ela perdeu a noção de onde estava. Glória levantando da oração passado da glória. Apontei para minha sogra. Ela disse, filho, desde quando eu me entendo por crente. Visitação lá em vão. Se Deus pareceu que essa intensidade de glória. Ele vai fazer um grande milagre na vida dela. E a nossa boca vai ser pequena para dar glória. Olha para minha esposa. Ela também disse que não tinha nada. Olhei para a Gilda. Ela disse, eu estou necessitada. Eu vou ter alguma coisa. Olhei para mim, também não tinha. E disse para ela, Gilda, vai embora em paz. A glória de Deus vai te acompanhar. Irmãos, eu vou contar porque a igreja é preparada. Ela estava tão tomada. Que ela esqueceu que estava com a cabeça coberta com véu. Ela desceu as escadas com véu manifestando. E foi parar dois quarteirão na casa dela dando glória. Eu dou graças a Deus. Passou quarenta minutos. A Gilda me ligou. Paz de Deus, irmão. Eu falei, amém. Você está preparado para ouvir? Eu disse, eu estou. Então arruma aí. E vem aqui na minha casa. Tem mais ou menos nove crianças aqui na minha porta. Glória. Todos de terno e gravata. E o menorzinho tem oito anos. Glória. Eita, eu estou mato. Deus está dentro dele. Você crê? Eu falei, eu creio, Gilda. Ela falou, então corre da glória. Porque o céu está na minha casa. Eu saí correndo. Cheguei na porta dela. O menininho puxou minha camisa e disse, Livestor, eu falei, fala. Você não abre, não prega, não fala nada. Hoje o negócio é entre criança e Deus. Olha só. Não amassalaia. Mas que acredita de onde Deus é. Olha. 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 Então, graças a Deus, eu olhei para ele e disse, o que está acontecendo? Ele disse, eu vou te contar. Eu estava tendendo uma reunião aqui em cima de brincadeira. Quando eu abri a Bíblia, Deus me mostrou três mamadeiras secas. E Deus mandou vir aqui. E ele vai. E ele disse, então convida a nós para orar. Eu falei, vamos orar. Ele bateu na minha perna e disse, eu abro, oro e prego. Você não vai falar nada. Eu falei, glória a Deus, eu conheço a necessidade. Ele falou, eu também. Glória. Abri uma oração no nome do Senhor Jesus, dobrou junto de nós. Eu nunca vi uma criança orar daquele jeito. Eu quero acreditar que Deus orou na boca dele. Glória. Nos primeiros momentos da oração, ele dizia, pai, que habita entre os querubim. Que pisa sobre as pedras afogueadas. Ela não tem culpa. Foi porque abriu o ventre dela e deu nove filhos para ela. Ela subiu no mercado e não trouxe o leite. E as mamadeiras precisam para as crianças beberem. Mas se o meu resultado tem valor, faz o milagre. E eu vou te dar glória. Glória. Levantou o nosso lado, amigo menino. Apontou para mim e disse, você não tem porque está comigo. Eu falei, então fala. Ele disse, Gilda, traz um calendário e uma caneta. No nome do Senhor Jesus. Ela saiu correndo para o quarto e veio marchando. Com o calendário e a caneta na mão. Ele disse, tá aqui, anjo. Ele disse, senta, Gilda, que eu vou te contar um negócio. Eu vou acordar nesta madrugada. Um grande empresário na terra. E a tua casa nunca mais. Vai faltar leite na mamadeira. A cidade de São Paulo vai cantar que é a tua casa. Um grande milagre. Anotou uma bolinha no terceiro dia. Saudou nós e disse, fica na comunhão. E três dias eu volto para tomar leite. Glória. Quem crê pode dar mais um dólar. Me calma na ira. O céu está entre nós. E quer fazer milagres. Glória. Irmão. Três dias. Anestrei. Entrou em parceria com a prefeitura de São Paulo. E todo final de mês. Todas as crianças matriculadas na escola. Trazeria seis latas. Minha cunhada tinha nove. Viu? Ela dá uma glória. Quem gostou? Quando Deus chega, Ele chega para arrebentar. Vem calar magaia. Ele já está no Fátima. Para fazer um milagre. Glória da igreja. Glória. Primeira entrega, irmão. Ela ligou para mim. E disse, você chorou na minha angústia. Agora vem pegar a primeira menina na viela. Quando eu cheguei lá, a primeira jogou seis latas na mesa. O segundo jogou mais seis. O terceiro mais seis. A gilda amarrou o véu debaixo do queixo e disse a quarta. Eu vou ter que dar a marchada. 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 Eu não tinha. Agora eu tenho. O céu me deu. O céu me deu. O céu me deu. Colocou tudo na mesa. Olhou para mim e falou, abre, senão eu vou abrir. Agradecer. Eu abri, dobramos o joelho, agradecemos. Senhor nos visitou. Passou dez dias, cheguei em casa. Minha esposa com o meu recém-nascido no colo. Ele está sem leite. Está dopado com um remédio ou um chá muito forte que eu dei. Mas eu sirvo a Deus desde criança. Dobrei meu joelho e vi um cartão branco escrito Céu. Glória. E Deus falou dentro do meu coração, pede que eu quero pagar teus recitativos. Glória. Eu olhei para minha costela e me disse o que você pediu. Ela falou muito leite. E Deus respondeu que não vai ter lugar para pôr. Glória. Vocês têm como ideia. Vem, bota mais uma glória. Glória, meus canso. Céu caiu de novo, graças a Deus. Passou três dias, o telefone tocou. Um companheiro de viagem me saudou com alegria e disse, desce que eu estou aqui na garagem. Quando eu abri meu portão, estava ele, o filho, e um corça vinho. Ele jogou a chave na mão e disse, olha. Há poucos dias atrás eu vi a vagalina e joelho dobrado. Ela me pediu o que tem no porta-mala. E Deus mandou trazer o que é dela. Abre e descarrega. Quando eu abri o porta-mala do carro, esse Deus que está visitando a nossa alma, está preparando para a minha casa. Oito caixas de leite e brilho. Cada caixa com 24 lata. E o nome dele está sendo glorificado. Ela olhou para mim e disse, meu amado. Você quer cantinho ou arroz doce? Você quer cantinho ou arroz doce? Pede com força. Que ralazza. Eu não cobre a maçonaia. Ai, que delícia esse cúter no artigo. Está marcado por milagre. Eu sei que aconteceu milagre aqui. Graças a Deus, irmão. Quando eu abri a última lata, eu olhei para ela e disse, eu tenho 300 recitativos só. Você tem uma caixa com mais de 3 mil. Mas essa é uma carne só com os velhinhos. Se Deus tem leite, você tem para mim também. Eu vou orar. Ajoelhei em cima da lata. Glória nas alturas. Eu aprendi que crente e bom é crente que crente. Glória. Se não crente, não vem milagre. A minha senhora dá um conselho para nós. A boca que não dá glória não merece falar em língua. Glória. Eu dou graças a Deus. Porque ajoelhei em levantar e ela disse, eu falei, eu não vi nada. Mas eu vou pregar pela fé. Três dias, Deus vai mandar leite para mim também. Vocês tem comunhão? Glória. Três dias, eu devo coça na minha porta. O irmão jogou a chave na minha mão e disse, agora é você, negão. Eu falei, o quê? Vem descarregar o que você pediu, amado. Abri o porta-mala. Mais sete caixas de leite e ninho. Glória. Criei meus filhos. O nome de Deus está sendo glorificado. Graças a Deus por tudo. Deus seja levado.